Chegou a vez dos cogumelos. Eles, além de permitidos, são extremamente saudáveis para os cachorros. Eles têm enzimas importantes que são produzidas por eles, como a protease, enzima que ajuda a digerir proteínas e também ajuda a eliminar o excesso de proteínas não digeridas pelo seu cachorro presentes ainda na corrente sanguínea. Possui a enzima lipase, que ajuda a digerir os lipídios, a gordura. A amilase, que ajuda a quebrar o amido em açúcar e fornece energia para o corpo do seu peludo. Tem a celulase, que ajuda a quebrar as fibras, o que promove a saúde e o bom trânsito de comida pelo intestino. Por conta dessas enzimas digestivas, seu cachorro terá um melhor aproveitamento dos nutrientes fornecidos pelos carboidratos e das proteínas. E diferente de enzimas digestivas sintéticas, essas enzimas naturais dos cogumelos são capazes de sobreviver às duras condições ácidas do estômago, característico de animais carnívoros, como é o caso do seu cachorro. Os cogumelos permitidos para os cachorros e mais facilmente encontrados são os Porto Belo, Shiitake e o Paris. o país o faz o o Obrigado.